Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal, para quem não me conhece, eu sou o Marlon Lopes e eu levo sempre conteúdo aqui da Califórnia, mais voltado para automobilismo e é o seguinte, hoje como vocês viram no título aí, não é um dia muito bom né, porque foi o que aconteceu aí, bateram na BMW e eu vou mostrar para vocês, é o seguinte, não foi nada muito grande, só que como a mão de obra aqui nos Estados Unidos é caro eu vou explicar cada detalhe para vocês eu vou aqui mostrar já, o carro já está aqui, então eu já até liguei ele aqui hoje para dar uma partidazinha eu só uso ele no final de semana, mas a Mario está usando ele no dia a dia até a gente pegar um carrinho para ela então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu tem que dar lavada hoje, caramba, cheio de mosquito aí então é o seguinte, para quem não viu tá, vai lá no outro vídeo, a gente instalando o retrovisor de fibra de carbono novo dá uma olhada lá que é da hora e é o seguinte, o carro estava com a Mario, provavelmente galera, se tiver muito vento peço desculpa aí e foi esse amassadinho aqui, certo? olha aí, não dá para ver direito, só que foi no vinco então é um pouco chato de resolver pegou aqui embaixo também, então você vê aí o amassado e é o seguinte, eu vou entrar aqui no carro para explicar para vocês exatamente como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos então galera, foi o seguinte o carro estava com a Mario, ela foi para o trabalho dela e aí o carro estava estacionado um senhor, idoso já deu ré e bateu ali só que a Mario estava trabalhando e aí ele ficou procurando olha como são as coisas aqui isso é muito interessante frisar para você que quer vir morar aqui a atitude que esse senhor teve ele procurou a Mario e falou para ela assim olha, eu bati no seu carro a Mario na mesma hora entrou em desespero porque ela sabe como eu sou chato com o carro eu gosto de cuidar, sabe? eu acho que a gente tem que cuidar não é porque aqui é mais fácil que a gente vai largar de mão então ela me ligou e eu falei não, amor fica de boa vê o que aconteceu aí e tal e aí o cara falou olha vê se você quer fazer no particular ou você quer acionar o seguro só que aí eu fui para fazer no particular e aí eu falei não, eu vou fazer na BMW se é para fazer em um lugar da hora eu vou fazer e aquele mísero amassadinho ali ficou em 4.160 dólares só de mão de obra para vocês terem ideia de como a mão de obra é cara aqui nos Estados Unidos só de mão de obra ficou 3.500 e poucos dólares e aí nós fomos mandar a mensagem a Mario mandou mensagem para o senhor e é óbvio na mesma hora ele falou então infelizmente aciona o seguro e olha como é fácil a gente ligou para o nosso seguro o nosso seguro pegou todos os dados como foi a nossa versão entrou em contato com o seguro do cara e aí o seguro dele foi e mandou o telefone de uma avaliadora a avaliadora indicou a gente para ir no local avaliaram a batida e aí falaram vai ficar em tanto e aí perguntaram para a Mario você prefere o cheque eu estava trabalhando a Mario levou o carro você prefere o cheque para fazer no lugar de sua confiança ou você quer fazer com a gente olha isso galera a seguradora ainda te dá a opção de você fazer particular e você tem a opção de pegar o cheque deixar aquele amassado para lá se fosse um carro velho poderia deixar esse amassado para lá pega o cheque e vai curtir a grana saca? então isso é muito da hora e aí a Mario falou não o Marlen tem um lugar de confiança ele prefere pegar o cheque né? então assim é uma coisa que eu não vou fazer agora porque eu tenho muita coisa que eu quero fazer no carro ainda e no final de tudo eu quero envelopar o carro então não é uma coisa que eu vou me preocupar agora fico chateado porque né cara tem gente que gosta de carro a gente sabe como é que é mas é isso então assim bateram no carro resolveu muito rápido muito, muito rápido sabe? entre tudo e a seguradora está mandando cheque que ainda não chegou quando chegar eu vou mostrar para vocês como funciona no próximo vídeo sabe? então assim esse foi mais ou menos um vídeo rápido para vocês entenderem como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos a biocracia que é que é muito simples foi muito simples sabe? eles acreditam na sua palavra então assim é no próximo vídeo eu vou mostrar o cheque e tal então espero que vocês tenham gostado clica aí no gostei se inscreve no canal e a gente vai se falando aí conforme for vindo nos próximos vídeos e é isso galera infelizmente hoje não é aquele vídeo feliz é um dia um pouco chato que bateram no carro até a próxima tamo junto e aí Obrigado.